Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero te mostrar como é que eu faço para prensar terminal de compressão que são esses tipos de terminais aqui para obter um resultado parecido com esse esse é o terminal pino então a gente consegue prensar ele e ter um acabamento assim ele dá um excelente contato aqui e também fica um acabamento excelente então eu quero te mostrar como é que eu faço isso então é isso que eu quero te mostrar no vídeo de hoje os terminais de compressão nós temos vários modelos mas basicamente esse aqui é um terminal de compressão então esse aqui é um terminal de compressão para cabo 185 milímetros é um cabo bem grosso, você pode ver aqui cabe meu dedo aqui tranquilo então esse é um terminal de compressão para cabo 185 milímetros nós temos assim um terminal olhal que é terminal olhal pré-isolado para cabo 16 milímetros ele é bem parecido, só que ele é pré-isolado se a gente tirar aqui ele se torna um terminal de compressão só que para cabo 16 milímetros aí a gente tem também que eu utilizo muito essas luvas aqui são muito boas luva de compressão essa aqui é para cabo 70 essa aqui é para cabo 95 milímetros então essas luvas aqui são muito boas a gente descasca o cabo conecta aqui né de um lado aqui do outro lado aqui para fazer a emenda faz a prensagem aqui prensa o terminal prensa do outro lado e ela fica uma emenda muito boa além de um excelente contato uma emenda praticamente perfeita fica muito fácil da gente fazer a isolação não fica aquele volume grande como se fosse em um conector spirit bolt então essa luva é excelente para utilizar esse tipo de luva né luva ou esse tipo de terminal aqui nesse diâmetro aqui maior então a gente precisa de um prensa terminal seja um prensa terminal hidráulico ou um prensa terminal mecânico a gente precisa ter um prensa terminal porque senão não tem como a gente prensar de maneira adequada eu já vi pessoas prensar com talhadeira e marreta mas essa com certeza não é a melhor maneira porque o ideal é seguir a indicação do fabricante né marreta não foi feito para prensar esse tipo de terminal e nós temos também um que eu uso muito mesmo é os terminais estilo pino esse tipo de terminal aqui ó conhecidos como TCM porque é a marca que fabrica esse tipo de terminal deixa eu achar aqui e está aqui a embalagem ele vem nessa embalagem TCM não é patrocinado mas é só para você entender o modelo então esse tipo aqui ele é muito reforçado e o pino dele é maciço então para a gente prensar esse aqui tem que ser o prensa terminal hidráulico ou mecânico para esse tipo de terminal terminais menores é difícil você encontrar esses prensa terminais grandes para esse tipo de terminal então pelo menos quando eu fui comprar o meu prensa terminal hidráulico a menor matriz que vem junto é para cabo 35 então para cabos você até pode comprar a matriz de cabo 25 separado você pode fazer isso então para prensar terminais menores você pode utilizar esse tipo de prensa terminal ou algum desses outros modelos mas você também pode utilizar esse tipo de alicate aqui que já tem um prensa terminal então ele vem aqui ó esse aqui é o prensa terminal dele ele já vem aqui atrás algumas marcas já tem esse modelo então ele tem um prensa terminal aqui e eu quero te mostrar como é que eu faço para prensar esses terminais então eu já estou com ele aqui ó o que eu faço eu venho com prensa terminal aqui a parte do prensa terminal encaixo ele direitinho eu vou mostrar aqui a parte de trás vamos ver se pega e o que eu faço eu só ó está ali no lugar eu vou prensar ele ó vamos lá olha como é que ele fica está prensado aqui se você forçar você não tira nunca esse terminal aqui porque ele já está prensado mas eu aconselho e o fabricante também você fazer duas prensadas então eu posso fazer uma aqui e uma mais para cima mas eu gosto de prensar dos dois lados então eu prenso aqui eu vou prensar do outro lado também ó então vamos ver aqui está prensado os dois lados iguais e agora eu faço uma outra prenso de novo em cima então vai ficar essas duas prensadas que eu fiz vai ficar como se fosse uma então vai ser uma aqui e a outra mais para cima vamos lá então aqui eu prensei olha aqui então esse terminal aqui você tem que fazer o teste né nunca você vai conseguir tirar daqui ó aqui ele afastou um pouquinho mas é por causa da isolação porque o terminal mesmo ele não sai daqui então é assim que eu utilizo para prensar o terminal então eu vou te mostrar nesse cabo 16 nesse terminal 16mm eu vou pegar um cabo 16 eu vou chegar aqui um pouquinho mais perto para você entender um pouquinho melhor então está aqui ó terminal para 16mm eu vou olhar aqui ó mais ou menos o quanto eu preciso decapar e vamos decapar ele aqui ó você não pode decapar muito mais porque senão ele vai ficar sobrando ele vai ficar feio aqui ó então vamos ver aqui se deu certo ficou um pouquinho grande não, deu certinho o tamanho cabe 16mm ele cabe certinho aqui ó então como é que a gente vai fazer eu vou utilizar essa parte aqui ó tá vendo ó ele é um prensa terminal então como é que eu vou fazer eu vou pegar ele aqui ó eu tenho que cuidar para encaixar bem direitinho na parte de cima ó vamos ver aqui olha lá agora vamos prensar ó com uma mão só eu prensei e aí eu venho com as duas só para dar o acabamento ó então olha como é que ele fica ó ele fica bem prensado ó daqui ele não sai mais ó sem chance dele sair a resistência mecânica dele é muito forte se você quiser você pode vir e dar um reaperto não tem problema ó mas aqui não tem mais nem eu não tenho mais força para prensar isso aqui então é basicamente isso aqui ó terminais pequenos por exemplo de 16mm para baixo você pode utilizar o próprio prensa terminal do alicate então eu queria te mostrar como é que eu prenso esses terminais pequenos e um outro dia se você quiser eu posso mostrar como é que a gente faz para prensar esses terminais maiores com o prensa terminal hidráulico não esquece de deixar o joinha inscreva-se no canal e ative as notificações e também se você tem alguma dúvida escreve aqui embaixo nos comentários que quem sabe eu consigo responder a sua dúvida através de um vídeo um abraço e até o próximo vídeo o próximo vídeo Obrigado.